O objetivo da receita de hoje foi limpar a geladeira e para isso é só ter criatividade. Separei um pouquinho de arroz e quinoa que eu tinha e fiz o quê? Bolinho de arroz com o famoso soborô que todo mundo faz em casa, né? Mas antes de assistirem esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Assim, toda vez que tiver vídeo novo no ar, vocês vão receber uma notificação. Então agora para preparar é só colocar o ovo junto do arroz. Ah, e pode ser arroz branco, pode ser arroz integral, pode ser o arroz que vocês tiverem feito em casa, tá? Não tem problema, não precisa ser igual ao meu. Justamente é para reaproveitar alimentos que tem na geladeira. Então aqui eu tenho uma mistura de arroz com quinoa, pode usar também que vai funcionar. Temperar ele com sal, pimento, orégano e temperos que vocês quiserem. Se tiverem algum tempero fresco em casa, como salsinha, manjericão, vai combinar muito bem. Por último, é só colocar o queijo ralado e misturar até que incorpore. Hora da frigideira. Eu não vou fritar esses bolinhos de arroz, tá? A gente vai colocar na frigideira porque fica muito mais saudável do que fritar por imersão. Então para isso eu vou aquecer uma frigideira. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, mas também pode ser manteiga. Enfim, o que vocês preferirem. E não precisa colocar demais. O ideal é que fique só uma quantidade suficiente para untar essa frigideira. Então agora para colocar os bolinhos na frigideira, eu vou ter que prensar essa mistura. É só ir passando de uma colher para a outra. Use a colher de sopa porque o tamanho é o ideal. Prensa bem e então coloca na frigideira que já está com óleo bem quente. Vai fazendo isso com todos os bolinhos. E não fica girando, não fica virando ele a toda hora não, tá? É só dar uma espiadinha. Se tiver dourado de um lado, então vira e espera dourar do outro. Porque se tu ficar virando teu bolinho toda hora, ele vai quebrar. É batata que vai quebrar. Ah, e tá vendo esse ovinho que ficou em volta do arroz? Então, não tem problema, isso acontece, tá? A diferença é a seguinte. Eu usei um ovo caipira, então o ovo era grande. Se eu usar um ovo menor, vai acontecer de eu ter menos líquido nessa mistura. Talvez não me escorra tanto, mas não tem problema. Isso não vai alterar o sabor final da receita. Então tá pronto, é só servir quentinho. Ah, e se fizerem essa, mandem foto pra mim, porque eu vou repostar certo, hein? Capricho na foto. Capricho na foto.